Loja.com... não, aliás, é www.flowpodcast.com Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu Ah é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah é? Caralho! A loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais Esse é um problema que eu tenho E assim, você vê É... eu vou falar uma coisa assim Tem muita gente que faz daily vlog, essas coisas assim Que não necessariamente tem o conteúdo por conteúdo O conteúdo é a pessoa e o que ela tá fazendo E esse tipo de conteúdo engaja muito mais Então, mas é aquilo que a gente fala Que é o conteúdo de cara meio debilóide, né? Eu não consigo... os daily vlog que eu vejo Meu Deus, você gosta de daily vlog Ó, é muito chato Mas é mais infantil, na verdade Eu acho que é um público mais adolescente Eu e o Guru já conversamos muito isso Como que eu vou fazer papel de um imbecil Pra agradar uma criançada E se a criançada não gostar Né? Se os adolescentes não gostarem do meu conteúdo Os meus amigos vão falar que eu sou um idiota Vai todo mundo falar que eu sou um idiota Então não é pra qualquer um fazer daily vlog É difícil Não é, é muito difícil Cara, você tirar conteúdo do seu dia a dia Lorde, é muito difícil Você conseguiria gravar o teu dia a dia aí? Consigo Descreva o meu dia a dia pra mim Descreva o meu dia a dia interessante pra cacete Descreva um dia na vida de Lorde Eu acordei Hoje Comi empanadas E um cani E um cani Nove horas da manhã Tá, empanada com cani Ninguém come isso Cani é aquele negocinho lá Que é meio que um O que que é isso aí? Cani é surimi É imitação de caranguejo Tá, tá, meio que um peixinho assim Aí fui no banheiro Fui no meu banheiro Ótimo O meu banheiro ele tem uma ducha larga Eu queria mostrar que ninguém tem uma ducha larga Que sai bastante água Aí eu peguei Estudei cravo Ninguém sabe o que é cravo, né? Fiquei tocando lá Uma hora de cravo Invenções a duas vozes Suítes francesas Que eu não posto no meu canal Porque ninguém vai querer assistir Mas é interessante Tô achando também Depois Eu liguei pro guru Falamos mal dos youtubers E iniciamos Dá um bom vlog Eu assistiria isso Eu ia ficar preso ali na parte Que ele tá no Assistiria a parte de você no banheiro Na ducha aí Que você falou Como que é grande Eu nu Mostrando os meus seios É YouTube, né? Tem que censurar, né? Não tem como, né? Não é assim também, né? Não dá Tem que ter uma tarde Mas como é que foi? E depois Provavelmente você ficou encantado com o YouTube Lógico Vou largar tudo Agora que você já tá com uma larga experiência Vai ser YouTuber forever Óbvio Que você é um YouTuber de níveis titânicos Mas isso te deu uma saudadezinha De ficar lá na marmoaria Eu vou falar Eu ficava no ar-condicionado No escritóriozinho Bem tranquilo Mas eu vou falar pra você Eu trabalhei E tive o canal postando vídeo todo dia Durante seis meses Tá? Eu trabalhava Como eu fazia muita coisa com Na parte de inteligência de mercado E eu tinha que lidar muito com a França Então eu tinha um horário Meio que eu Que eu podia fazer O horário que eu quisesse Entendi Então eu saía Por volta das três da tarde Gravava o meu vídeo Editava o vídeo E postava ele oito horas da noite Legal E eu gostava muito do meu trabalho Eu só parei de trabalhar mesmo Porque tava me atrapalhando A palavra, sendo sincero Era ganhar dinheiro E eu gostava muito do meu trabalho 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 E eu gostava muito do meu trabalho